Eu fico admirado que brasileiro é o seguinte, brasileiro ele diz que não incentiva a violência né, mas incentiva sim, sabe por quê? Porque as pessoas hoje em dia só apoiam quando a pessoa tem uma história trágica, uma história de matador, uma história que mata... Pelo amor de Deus, aí a pessoa fica famosa porque matou, porque foi matador, porque foi bandido, foi o bandido mais perigoso, aí as pessoas... Meu, tem gente aí famosa, certo? Agora quem é do bem, vou falar uma coisa pra você, pessoa do bem, ele não consegue fácil, não tem nada fácil pra quem é do bem. Se você é trabalhador, se você é lutador, se você é uma pessoa que tem vontade de ter uma vida bem sucedida, não consegue. Agora, quem tem histórico violento, histórico de matador, histórico de ladrão, histórico disso... Eu não tô generalizando ninguém, falo da quem é que é o seu problema, não quero saber. Mas enfim, cara, é difícil. Ou a população independente brasileira que seja, não sei se eu conheço só a noção brasileira, não conheço país nenhum, só conheço meu Brasil na marra, mal conheço, mal conheço. Mas enfim, gente, a gente tem que ser justo, tem que ser uma pessoa sincera, tem que seguir, tem que acompanhar as pessoas que dão bom exemplo. Não pessoas que foi matar, que matou, ah, matei cem, matei duzentas, matei trinta, vinte pessoas no passado. Hoje eu sou bem, hoje eu tô na igreja. Isso, isso não quer dizer nada, isso não quer dizer nada. Já fez família chorar, já fez pai, mãe, irmão chorar. Quem tem seu antequerido, não quer ver morrer, não quer ver matado pela mão de bandido, matado pela mão de outras pessoas. Cara, vamos buscar a paz, vamos ter, acho que a paz, acho que a gente ter paz, a gente, quando você ouvir alguém falar alto com você, você tem que só baixar a cabeça e sair. Deixar a pessoa sozinha, conversando só. Isso é o certo. Isso não incentiva a violência, não incentiva nada. Acho que a vida do ser humano tem que ser assim. Acredito sim. É isso aí. Então, pessoal, isso eu passei pra vocês aqui do nada. Eu falei pra vocês, eu tava aqui, do nada, o celular travou, eu comecei a falar uma coisa pra minha esposa aqui, aí de repente gravei, por isso que eu terminei a frase. Então, já que a mensagem foi passada sem eu saber, então eu acabei, terminei passando aqui pra vocês, tá bom, galera? Então, mesmo assim, pessoal, peço que se inscrevam no canal. Vamos manter a paz. Vamos, quando você ouvir, tiver alguém, não segue aquelas pessoas, não segue aquelas pessoas que, sei lá, que dá mau exemplo não, pessoal. Vamos seguir pessoas que dão bom exemplo, tá bom, galera? É isso aí, isso é a verdade, tá bom, pessoal? Falei, tá falado. Não fui falando aqui, meu bebezinho. É isso aí.